Música Ai, que calor Nossa, já tá saindo Caramba Daqui a pouco É, aquelas duas Eu vou tentar Falar Aí chegou o outro Passageiro É, não tem mais Então tem mais Lá Foda 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 Coloca o cinto Já coloca o cinto logo Pra depois não ficar Ah, coloca o cinto Coloca o do lado Já sabe, né? Ficar enche o saco Coloca o cinto Já desliza logo Meu futuro de entrada Depois não ficar Deixa eu pegar o celular Já desligar logo Depois sim E aí eu acho que não pode ir por agora, não pode ficar assim agora, depois pode ir na hora do ano. Atenção por favor, daremos agora as informações de segurança para a Expo, observe atentamente os avisos luminosos do conteúdo dos litreios fixados no avião, assim como as instruções de dados pela manipulação, mantém os seus equipamentos eletrônicos em modo avião, equipamentos que não possuem essa função devem ser desligados durante a sua permanência à bordo. Caso o público fique treto e desatento antes de tirá-lo o modelo dos avisos que iremos utilizar. Atenção luminoso de atalho fíntese deve ver seu cinto de segurança, para isso unam as pontas e ajustam o corpo para abrir o puxinho à parte superior. Recomendamos manter o cinto de segurança vive lá dentro de todo o voo, lembramos que é proibido por ler o mar a bordo, inclusive nos lavatórios e obstruídos detectores de fumar. Para a decolagem, sua poltrona deve permanecer na posição vertical, a mesa recolhida e travada e a bagagem de mão no compartimento superior ou embaixo da poltrona à sua frente. A extra-nave possui oito saídas de emergência, duas na parte dianteira, quatro na parte central e duas na parte traseira. As luzes de emergência indicam as saídas. Localizem a saída mais próxima que poderá estar atrás de vocês. Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio caíram automaticamente. Puxem a máscara, coloquem-na sobre o nariz e a boca, tendo a fita elástica por trás da cabeça, ajuste o elástico e respire normalmente. Coloquem sua máscara antes de ajudar outras pessoas. O equipamento para auxílio à flutuação está indicado à sua frente, podendo ser seu próprio assento ou um colete de salva-vidas. Se for um colete de salva-vidas, está localizada embaixo do seu assento. Retirem da poltrona, retirem da embalagem, passem a cabeça pela abertura e conectem a tecila na parte central e ajustem na cintura. É muito importante infarar o colete somente fora do avião, para que o avião puxem com força por um vermelho ou sofre em um tubo até encher completamente. Essas e outras informações estão indicados no cartão de segurança do bolso à sua frente. Muito obrigada. Tchau, tchau. 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 Então, tripulação, estamos próximos à tripulação. Nossa, meu, que lindo! A Pai é que a Pai é a Pai, que é a Pai. Agora! Oi, oi Nossa, a gente tá correndo de paz, olha ali Agora, olha, olha isso Ai, me saiu Caraca, olha meu Olha quanta cidade linda Nossa, eu já tava tanto É, fica calma na cima Tá, 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 eu vou ficar com a gente, não sei, né Eu já botei no tomate Ah, ela desesperava Então, eu fico com a gente E você tomar aquela